Olá, meus amores! Preparados para mais uma aula? E hoje nossa aula será de matemática. E sabe o que nós vamos aprender na aula hoje de matemática? Nós vamos dar continuidade o que nós já iniciamos. Nós já iniciamos a multiplicação, já começamos a aprender a multiplicação. E hoje nós vamos aprender a multiplicação com dois números, isso mesmo. A multiplicação com dois números e vamos aprender também a multiplicação por dez, por cem e por mil. Preparados? Então vamos lá para começar a nossa aula. Façam a agenda, coloquem a data de hoje, 2 do 7 de 2020. Disciplina, matemática. Nosso conteúdo de hoje é multiplicador com dois algarismos e multiplicação por dez, por cem e por mil. Atividade, nós faremos primeiramente a correção da atividade da aula passada, tá bom? E logo em seguida vocês farão a atividade da página 97 e 98. Ao terminar, nós faremos a correção. atividade extra, vocês vão fazer até a próxima aula, página 100. A gente vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. Então vamos iniciar com a correção da aula passada. Página 95, primeira questão. Um time de futebol tem como uniforme dois tipos de calção, um preto e um azul. E três tipos de camisas, uma branca, uma amarela e uma azul. Construa um esquema de modo como preferir e determine de quantas maneiras o time poderá se apresentar. Então aqui a tia colocou um exemplo de esquema, tá bom? Olha só, com o calção preto ele pode usar a camisa branca, a camisa amarela e a camisa azul. E com o calção azul ele pode usar as mesmas camisas, a camisa branca, a camisa amarela e a camisa azul. Então o time poderá se apresentar de seis maneiras diferentes. Segunda questão. Na lanchonete há uma promoção para quem escolher um combo formado por um tipo de sanduíche, um tipo de suco, um tipo de picolé. Observe o cartaz da lanchonete e responda para as questões. O item A. Renata decidiu comer um misto quente com suco de uva, mas ainda não escolheu picolé. Quais são as combinações que ela pode fazer? Então vamos lá. Ela pode fazer um misto quente, suco de uva e picolé de limão. Ou um misto quente, suco de uva e picolé de chocolate. Então ela tem três opções de escolha. O item B. Marcela já escolheu hambúrguer e picolé de morango. Quais são as combinações possíveis? Hambúrguer, suco de laranja e picolé de morango. Ou hambúrguer, suco de uva e picolé de morango. Ou ainda, hambúrguer, suco de melancia e picolé de morango. C. Quantas são as combinações possíveis oferecidas pela lanchonete? A lanchonete ofereceu 27 combinações possíveis. 3 vezes 3 vezes 3, igual a 27. Multiplicador com dois algarismos. Observe o problema. Em uma escola, há 14 turmas com 35 alunos em cada uma delas. Quantos alunos há nessa escola? Então, o que nós vamos fazer para descobrir quantos alunos há nessa escola? Para resolver esse problema, Carla percebeu que bastava calcular o valor de 15 vezes 35. 14 turmas vezes 35 vezes 35. Então, ela fez exatamente isso. Ela colocou 35 vezes 14. Tia, mas como é que faz? É simples. Primeira coisa a ser feito, nós vamos multiplicar o 4 por 35. Lembrando que devemos multiplicar sempre da direita para a esquerda. Então, 4 vezes 35 dá igual a 140. Aí, agora, nós vamos multiplicar o 1 por 35. Então, 1 vezes 35 é igual a 35. Agora sim, eu multipliquei os dois números. Então, eu vou somar para obter o resultado da minha multiplicação. 140 mais 35 igual a 490. Então, o resultado de quantos alunos há na escola é 490. Há na escola 490 alunos. Agora, vamos ver a multiplicação por 10. Para multiplicar um número natural por 10, basta acrescentar um zero à direita desse número. Exemplo, 4 vezes 10. Eu não preciso fazer a pontinha. 4 vezes 10. Eu vou usar somente a regra, que é acrescentar um zero à direita desse número. Ou seja, eu vou repetir o 4 e vou acrescentar um zero. Então, 4 vezes 10, 40. Agora, vamos ver a multiplicação por 100. Para multiplicar um número natural por 100, basta acrescentar dois números à direita desse número. ou seja, 3 vezes 100. Então, não há necessidade de fazer a continha. Eu vou usar só a regra, que é acrescentar, repetir o 3 e acrescentar dois zeros à direita. Então, para multiplicar um número natural por 100, basta acrescentar dois zeros à direita desse número. 10, eu acrescento quantos zeros? 1. 100, eu acrescento dois zeros. E agora, vamos ver a multiplicação por mil. Para multiplicar um número natural por mil, basta acrescentar três zeros à direita desse número. Exemplo, 5 vezes mil. Então, não há necessidade de se fazer a conta. Eu vou usar só a regra, que é repetir o número e colocar três zeros à direita. Que vai dar igual a 5.000. Turminha, então a tia vai dar um outro exemplo de multiplicação com dois algarismos, tá bom? Então, nós temos aqui 25 vezes 12. Como a tia explicou no slide, eu vou multiplicar o 2 por 25. Começo primeiro, sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou multiplicar primeiro o 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, eu já multipliquei o número 2. Então, eu já multipliquei o número 2. Agora, eu vou multiplicar o número 1. E uma coisa super importante, o número tem que ficar abaixo do número que você está multiplicando. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, agora eu vou somar as minhas duas multiplicações para obter o resultado da multiplicação total. 0, 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, 25 vezes 12 é igual a 300. Vamos para mais um exemplo. 42 vezes 25. Lembrando que eu não posso multiplicar 25 de uma vez. Eu vou começar sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou começar pelo número 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Multipliquei o número 5. Te acabou a multiplicação? Não, porque ainda tem o número 2 a ser multiplicado. Então, agora vamos multiplicar o número 2. 2 vezes 2, 4. O resultado da multiplicação vem para cá, para abaixo do número que eu estou multiplicando. 2 vezes 4, 6. Agora sim, eu já multipliquei tanto o 5 quanto o 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar o resultado das duas multiplicações para obter o resultado da multiplicação total. 0, 1 mais 4, 5. 2 mais 6, 8. Então, 42 vezes 25 é igual a 850. Turminha, agora a tia vai dar outros exemplos de multiplicação por 10, por 100 e por mil. Por 10. 6 vezes 10. 6 vezes 10. Eu não preciso fazer a continha. 10 vezes 6. Eu não preciso fazer essa continha. Eu vou usar a regrinha. O que é que a regra diz? Acrescenta-se um 0 à direita do número. Então, eu vou repetir o 6 e vou acrescentar um 0. Tia, mas por que um 0? Porque o 10 só tem um 0. Então, 6 vezes 10 é 60. Agora a tia vai dar um exemplo com 100. 8 vezes 100. Então, mais uma vez, eu não tenho a necessidade de fazer a continha. Eu vou usar a regra. A regra diz que acrescenta-se dois 0 ao lado à direita do número. Tia, mas por que dois 0? Porque 100 tem dois 0. Então, eu vou repetir o número. 8. E vou acrescentar os dois 0. Então, 8 vezes 100 é igual a 800. Agora vamos para o exemplo com 1.000. 9 vezes 1.000. Mais uma vez, eu vou usar a regrinha novamente. A regrinha diz que repete o número e acrescenta três 0 à direita do número. 9, 1, 2, 3. Então, 9 vezes 1.000 é 9.000. Tia, mas por que que acrescenta três 0? Porque 1.000 tem três 0. 10 acrescenta um 0. 100 acrescenta-se dois 0. E 1.000 acrescenta-se três 0. Então, eu vou fazer o número e acrescenta-se três 0.000. Então, eu vou fazer o número e acrescenta-se três 0.000. Turminha, agora vamos assistir o vídeo de correção no quadro, tá bom? Prestem bastante atenção. Então, agora vamos para a nossa correção da página 97. Primeira questão. Resolva as multiplicações. O item A. 47 vezes 13. Eu vou multiplicar primeiro três, sempre da direita para a esquerda. Sete vezes três, 21. Vão dois. Três vezes quatro, 12. Mais dois, 14. Agora, eu vou multiplicar um, uma vezes sete, sete, uma vezes quatro, quatro. Agora, eu vou fazer a soma para obter o resultado total. Quatro mais sete, onze, sobe um. Um mais um, dois. Dois mais quatro, seis. Então, quarenta e sete vezes treze é igual a seiscentos e onze. O item B. Vinte e três vezes trinta e seis. Seis vezes três, dezoito. Subo um. Seis vezes dois, doze. Mais um, treze. Agora, eu vou multiplicar o três. Três vezes três, nove. Três vezes dois, seis. Vou fazer a soma. Oito. Três mais nove, doze. Subo um. Um mais um, dois. Dois mais seis, oito. Então, vinte e três vezes trinta e seis, é igual a oitocentos e vinte e oito. O item C. Setenta e cinco vezes quarenta e sete. Vou multiplicar primeiro o sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Subo três. Sete vezes sete, quarenta e nove. Mais três, cinquenta e dois. Terminei, Tia, minha multiplicação? Não. Está faltando multiplicar o quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Subo dois. Quatro vezes sete, vinte e oito. Mais dois, trinta. Agora, sim. Cinco, dois, cinco, três. Então, setenta e cinco vezes quarenta e sete é igual a três mil quinhentos e vinte e cinco. O item D. Duzentos e cinquenta vezes quinze. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Levo dois. Cinco vezes dois, dez. Mais dois, doze. Agora, vamos multiplicar o um. Uma vezes zero, zero. Uma vezes cinco, cinco. Uma vezes dois, dois. Vou somar. Zero, cinco. Dois mais cinco, sete. Um mais dois, três. Então, duzentos e cinquenta vezes quinze é igual a três mil setecentos e cinquenta. Questão dois. Determine o resultado das multiplicações em seu caderno. Dezoito vezes doze. Então, vocês teriam que fazer a continha, tá? Deixa eu colocar aqui só o resultado. Dezoito vezes doze, duzentos e dezesseis. Bem, vinte e cinco vezes quinze. Trezentos e setenta e cinco. C. Cento e trinta e cinco vezes vinte e cinco. Três mil, trezentos e setenta e cinco. D. Duzentos e quatorze vezes trinta e quatro. Sete mil, duzentos e setenta e seis. Terceira questão. Calcule o resultado das multiplicações abaixo. O item A. Sete centos e quarenta e oito vezes vinte e dois. Duas vezes oito. Dezesseis. Vai um. Duas vezes quatro. Oito mais um. Nove. Duas vezes sete. Quatorze. Dezesseis. Agora eu vou multiplicar o outro dois. Duas vezes oito. Dezesseis. Sobe um. Duas vezes quatro. Oito e um. Nove. Duas vezes sete. Quatorze. Agora eu vou fazer a soma. Seis. Nove. Mais seis. Quinze. Vai um. Um mais quatro. Cinco. Cinco mais nove. Quatorze. Levo um. Um mais um dois. Dois mais quatro. Seis. Baixo um. Um. Então setecentos e quarenta e oito vezes vinte e dois é igual dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e seis. O item B. Mil e oito vezes trinta e quatro. Quatro vezes oito. Trinta e dois. Levo três. Quatro vezes zero. Zero. Mas eu tenho três aqui em cima. Então eu baixo três. Quatro vezes zero. Zero. Quatro vezes um. Quatro. Três vezes oito. Vinte e quatro. Levo o dois. Três vezes zero. Zero. Mas eu tenho dois aqui. Então eu baixo o dois. Três vezes zero. Zero. Três vezes um. Três. Agora eu vou fazer a soma. Baixo dois. Três mais quatro. Sete. Zero mais dois. Dois. Quatro. Três. Então mil e oito vezes trinta e quatro é igual a trinta e quatro mil duzentos e setenta e dois. O item C. Trezentos e vinte e oito vezes cinquenta e três. Três vezes oito. Vinte e quatro. Vão dois. Três vezes dois. Seis mais dois. Oito. Três vezes três. Nove. Nove. Agora eu vou multiplicar o cinco. Cinco vezes oito. Quarenta. Vão quatro. Cinco vezes dois. Dez. Mais quatro. Quatorze. Levo um. Cinco vezes três. Quinze. Mais um. Dezesseis. Então agora eu vou fazer a minha soma para se chegar ao total da multiplicação. Quatro. Oito. Nove mais quatro. Treze. Um mais seis. Sete. Baixo um. Um. Então trezentos e vinte e oito vezes cinquenta e três. É igual a dezessete mil. Trezentos e oitenta e quatro. O item D. Dois mil e trezentos vezes setenta e oito. Vamos lá. Oito vezes zero. Zero. Oito vezes zero. Zero. Oito vezes três. Vinte e quatro. Vão dois. Oito vezes dois. Dez. Mais dois. Doze. Acabei de tirar a multiplicação? Não. Está faltando o número sete ser multiplicado. Então vamos lá. Sete vezes zero. Zero. Sete vezes zero. Zero. Sete vezes três. Vinte e um. Vinte e um com dois. Sete vezes dois. Quatorze. Mais dois. Dezesseis. Então vou fazer a minha soma. Zero. Zero. Quatro. Dois mais um. Três. Um mais seis. Sete. Baixo um. Um. Então dois mil e trezentos vezes setenta e oito é igual a cento e setenta e três mil e quatrocentos. Página noventa e oito. Primeira questão. A piscina da escola tem cinquenta metros de comprimento. Na sala de educação física, Ana fez esse percurso duas vezes. Quantos metros ela nadou? Cinquenta vezes dois. Duas vezes zero, zero. Duas vezes cinco, dez. Então Ana nadou cem metros. O item B. Um álbum tem vinte e quatro páginas. Em cada página há oito fotografias. Quantas fotografias há no álbum? Um álbum tem vinte e quatro páginas. Certo? Em cada página há oito fotografias. Então quantas fotografias há no álbum? Oito vezes quatro, trinta e dois. Sobe três. Oito vezes dois, dezesseis. Mais três, dezenove. Então há no álbum, cento e noventa e duas figurinhas. Terceira questão. Um prédio tem sete andares. Em cada andar há oito apartamentos. Quanto apartamentos há no prédio? Sete vezes oito. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Então há no prédio, cinquenta e seis apartamentos. Quatro. Para colocar lajotas no terraço da casa de Joana, Os pedreiros usaram vinte e três caixas com quarenta e duas lajotas cada uma. Quantas lajotas foram utilizadas? Quarenta e duas vezes vinte e três. Três vezes dois, seis. Três vezes quatro, doze. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes quatro, oito. Então vou fazer a minha soma. Seis, dois mais quatro, seis. Um mais oito, nove. Então, quantas lajotas foram utilizadas? Foram utilizadas novecentos e sessenta e seis lajotas. Quinta questão. A escola de Rodrigo organizou uma excursão. Para isso, alugou quatro ônibus de trinta e cinco lugares. Então essa será a nossa primeira continha. Trinta e cinco vezes quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Vão dois, quatro vezes três, doze mais dois, quatorze. Então a escola alugou quatro ônibus de trinta e cinco lugares. Ou seja, tinham cento e quarenta lugares nos quatro ônibus. Sabendo que em cada ônibus, seis lugares não foram ocupados. Então eu vou fazer uma segunda continha. Quantos ônibus são? Quatro. Quantos lugares não foram ocupados em cada ônibus? Seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então ele quer saber quantos alunos foram ao passeio. Eu vou pegar cento e quarenta e vou subtrair por vinte e quatro. Vou pedir emprestado aqui o vizinho. Vai ficar dez. Dez menos quatro, seis. Três menos dois, um. Um, baixo, um. Então foram ao passeio cento e dezesseis alunos. Turminha, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Espero que na correção tenha ficado mais claro o conteúdo, que vocês possam ter tirado as dúvidas. Coloquem no caderninho de vocês a data e a palavrinha corrigido. Então é isso, turminha. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo direitinho, que não tenha ficado nenhuma dúvida. E uma coisa super importante que a tia gostaria de pedir para vocês, que continuem estudando a tabuada. Porque a tabuada é de extrema importância, tanto na multiplicação como na divisão, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima aula.